Dedo Elfo De neve, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo rena, dedo rena Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Papai Noel, Papai Noel Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Bate o sino, bate o sino Feliz Natal para todos! Vindo pela neve A cavalo num trenó Pelos campos vamos indo Rindo o tempo todo Os sinos a tocar Fazendo todos alegres Como é bom rir e cantar canções A noite no trenó Toco o sino, toco o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Toco o sino, toco o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Balançando pra lá e pra cá Num passeio bem legal Benmango e Papai Noel Numa noite especial Bonecos de neve dançando Árvore brilhando Como é bom rir e cantar canções A noite todos juntos Toco o sino, toco o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Toco o sino, toco o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Bate o sino, pequenino É Natal! Feliz Natal, Ben e Mango! É noite de Natal! Vamos fazer um boneco de neve! Onde está o Papai Noel? Vocês estão prontos pro Papai Noel? Arrumem as meias Tchur, tchuru, tchuru E os biscoitos Tchur, tchuru, tchuru Um copo de leite Tchur, tchuru Pro Papai Noel Toque o sino Tchur, tchuru, tchuru Acendam as velas Tchur, tchuru, tchuru Coloquem a estrela Tchur, tchuru Decorem o pinheirinho Está nevando Tchur, tchuru, tchuru Vamos brincar Tchur, tchur, tchuru Fazer boneco de neve Tchur, tchuru, tchuru É quase Natal! Noite de Natal Tchur, 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 tchuru Vamos dormir Tchur, tchur, tchuru Papai Noel está vindo Tchur, tchuru, tchuru Que legal Feliz Natal! Tchur, tchur, tchuru Boas festas Tchur, tchuru, tchuru Boas férias Tchur, tchuru Feliz Ano Novo! Feliz Natal pra todo mundo! Acorde agora, acorde agora O Natal vai começar Disse a mamãe Noel Pro papai Noel acordar Vamos embrulhar presentes Deixar junto ao pinheirinho Antes que as criancinhas Acordem do seu soninho Os duendes estão em festa Com bolos e gemada As renas estão indo Pra uma festa animada Na cozinha está o Rudolf Devorando uma torta Enquanto os bonecos de neve Estão brincando lá fora Acorde agora, acorde agora O Natal vai começar A mamãe disse pro papai Noel Não podemos atrasar Acorde agora, acorde agora O Natal vai começar A mamãe disse pro papai Noel Não podemos atrasar O biscoitinho está assustado Não achou o seu nariz Os pinguins estão com o globo Brincando bem feliz Você deve ir nas casas A hora está passando A cidade está tão linda Com as luzinhas piscando O papai Noel acordou Pôs sua roupa especial Agora está tudo pronto Pra noite de Natal É Natal, é Natal Vamos festejar O papai Noel já vem Pra noite alegrar É Natal, é Natal Vamos festejar O papai Noel já vem Pra noite alegrar O ita Boa noite O O O O O O A O O o O Obrigado.